O projeto que eu vou mostrar hoje é como fazer uma agenda permanente, tá? Esses kits da agenda, capa, todos os acessórios e ferramentas você encontra lá no Studio Office CK, tá bom? Então, eu usei aí o miolo de agenda permanente refilado, tá? Tem 400 páginas e o tamanho dele é de 3,5 por 20, tá? E você compra as capas já pré-cortada e a luva plástica também, tá? Lá no Studio Office CK, tem todo o material e ferramenta pra vocês fazerem, tá? Então, usei aí esse gabarito pra refilar, tá? Ele tem 1,5 centímetros, tá? E o fio de cabelo, também da Studio Office CK, tá? Os papéis decorados também, dupla face também, são da Studio Office CK. E aí, eu passei cola e fiz o fechamento aí das viras da capa, tá? Então, como vocês viram, eu usei o gabarito de refile, né? Deixando 1,5 ali pra fazer a vira da capa, tá bom? Então, é bem legal aí esse projeto, tá? Aí, eu usei um papel pra guarda de 180 de gramatura, tá? Geralmente, eu uso mais ou menos essa espessura, 230, tá? E aí, passei a cola e eu deixo na prensa secando. E aí, eu fiz uma decoração utilizando retalhos de papel, tá? Usei fita dupla face pra tá fazendo aí a decoração dessa capa, tá, gente? Então, é também da Studio Office CK. Nesse cantinho de papel, eu passei um carimbo, né, em volta. E aí, eu vou colocar os papéis aí, tá? Usei alguns furadores, usei algumas facas de corte também, tá? Pra tá decorando aí. Então, é só mesmo uma sugestão de vocês poderem tá fazendo essa capa em scrapbook. E depois usar a luva plástica, tá? E agora, eu usei aí um pedaço de papel rosa metalizado e passei na plaquinha de embosso, tá? Então, usei esse doile, que é bem legal também de tá usando. E vou posicionando aí, tá, gente? Fui colando todos os elementos de acordo como eu achei que ia ficar legal. Essa florzinha, essa eu cortei num EVA com glitter. E essa flor eu fiz com o EVA foie mirand, tá, gente? Quem tiver interesse aí, a gente pode tá falando mais sobre esse tipo de material aí, tá? Porque ainda não conhece aí o foie mirand, tá? E aí, eu posicionei a fita banana pra dar um relevo, né, na capa com as frases. E colei certinho. E agora, a gente vai colocar a luva plástica, tá? Então, você também encontra a luva plástica no Estúdio Oficiá. E você, eu vou deixar o link aí da agenda permanente. E aí, você também consegue comprar a luva plástica, o kit, tá? Tudo certinho aí. Se vocês quiserem fazer outro tipo de furação também dá pra fazer, tá? Se vocês quiserem usar o Airo, né? Então, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer argolado, tá, gente? Que aí é legal também pra quem não tem uma ferramenta pra encadernação, tá? Então, com a mesma furadora aí que eu faço o fichário, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, dá pra também fazer o argolado, tá? Então, eu fui ajustando aí a flor, né? E olha que legal que fica, fica bem bacana aí a ideia, né, de colocar a florzinha e os elementos aí. Gosto muito de trabalhar com EVA também pra decorar a capa, tá, gente? Então, dei uma ajustada pra não ficar meio amassado, né? Mas aí também, aí eu coloquei um botão e uma meia pérola, tá? Então, pra vocês verem que é bem fácil aí vocês estarem colocando a luva plástica e ajustando aí os elementos que vocês vão colocar na capa, tá? Então, aí eu coloquei, aí é só colocar o outro também, outro lado, tá? E pronto, tá, gente? E aí eu coloquei também o outro lado, eu queria ficar que ele ficasse bem coisadinho, né? Então, e aí eu coloquei na contra capa também a luva plástica, tá? Aí é uma opção também pra quem não tem laminadora, quer trabalhar só com papel de scrap, é usar a luva plástica, tá, gente? E aí depois de feito isso, tá? Coloquei a ponta cabeça, isso é bem importante mostrar pra vocês, porque se vocês colocam errado e furar errado, aí não tem volta, né? Então, vê aí o desenho da capa e da contra capa antes de furar a luva plástica, tá, gente? Depois de furar, não tem volta. E aí eu vou furar usando esse furador, né? Que eu sempre indico pra vocês que ele tem, ele é regulável, né? Então, o legal é isso, né? Que aí você consegue regular do jeito que vocês quiserem, tá? E a regulagem dele tá igual de fichário, tá, gente? Então, se vocês forem fazer esse tipo de material aí argolado, aí a pessoa, de repente, pode tá utilizando um outro tipo de refil com a capa também, tá? E aí fui furando, eu acho melhor fazer assim, sabe? Furando, colocando uma parte e virando e colocando de outra maneira do que usar os quatro furos, tá? Porque pra ajustar os quatro furos é meio, eu acho meio complicado. Então, eu prefiro fazer dessa maneira, tá? Então, aí é pra, mostrando pra vocês que é legal também, tá usando aí as argolas pra fazer o projeto de vocês. E esse foi o resultado final, tá? O tamanho da argola depende da quantidade de folhas que vocês têm, tá bom? Então, quando vocês forem comprar a argola, vê aí pra quantidade de folhas, tá? Lembrando da capa, que a capa é dura. Espero que vocês gostem e obrigada por assistir mais um vídeo.